Para de tentar, eu não sou desse jeito Não sei o que é amar, gosto dos meus parceiros Pra não te magoar, ser livre ainda dá tempo De não se apaixonar por mim, sou um maloqueiro Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não se faz bem, então vai pra lá Para de pensar que eu não sou desse jeito Não sei o que amar, gosto dos meus parceiros Pra não te magoar, ser livre ainda dá tempo De não se apaixonar por mim que sou maloqueiro Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá Eu não consigo amar ninguém Isso não te faz bem, então vai pra lá E aí, Legenda Funk? Original! E aí, Legenda Funk? E aí, Legenda Funk?